O que tem nos armários da Suelene vem de doações. Tem energia, tem água, tem medicamento, tem dia que eu não tenho dinheiro para comprar um pão. Eu mesma tenho dias de semana que eu estou com dor de cabeça, mas eu não tenho dinheiro para comprar o remédio para dor de cabeça. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em 2018. Na época, começou o tratamento, mas logo a doença se espalhou. Hoje, aos 45 anos, a Suelene tem câncer na cabeça, no pulmão, nos ossos e no fígado. Por causa disso, ela não consegue sequer cuidar da casa onde mora. Gosto de arrumar minhas coisas, eu limpo um cômodo, eu sento, aí eu limpo outro, eu sento, aí tem meu filho que me ajuda, tem minha amiga. Eu, para mim, ir para o hospital, eu vou de Uber, porque eu não consigo ir de ônibus. É longe, eu sinto muito cansaço. Só de eu limpar a casa, eu vou sentando por causa disso, aí eu começo a cansar, começo com dor. Antes de descobrir a doença, a Suelene era auxiliar de dentista, profissão que ela ama até hoje, mas com câncer não consegue exercer. Para piorar, os médicos já anunciaram que a Suelene está em fase terminal. E mesmo com tantas limitações, ela tem um desejo. A Suelene está em casa mesmo, dentro das condições dela. Quero arrumar essa calçada, pôr umas mesinhas, né? Telhado. É, eu queria muito mais telhado meu, que é telhado, quando chove molha tudo, você vê que ele está bem quebrado. E é um serviço que eu não preciso sair da minha casa, né? Eu posso estar aqui na minha casa e ir trabalhando. Tem meu filho para me ajudar, né? Precisa pôr para fora, qualquer coisa, estou com meu filho aqui. Por isso, porque eu não tenho mais condição de trabalhar fora. A Suelene até recebe um auxílio doença, né, Suelene? Mas esse dinheiro que entra todo mês não é suficiente para ela sobreviver. Isso porque dele é descontada uma parcela de um empréstimo que a Suelene fez lá atrás, quando descobriu que tinha câncer. Hoje, sobra cerca de 500 reais para contas, supermercado, medicamentos e também para ela ir e voltar do hospital. E mesmo que os médicos não tenham mais esperança, a Suelene ainda acredita que trabalhar vai ajudá-la a recuperar algo que foi perdido há muito tempo, a dignidade. Eu tinha uma vida, hoje eu não tenho mais. Eu sei que Deus cuida muito bem de mim, mas é uma tristeza que não passa, sabe? É uma tristeza que a gente sentar e pensar como está a vida da gente. Toda vez que você vai no hospital, você sente que é uma notícia mais triste, amanhã eu tenho que ir, saber o que tem na minha garganta, né? E a esperança da gente está em Deus.